Começou ontem em Guaxupé, no sul de Minas, a principal feira da cafeicultura da região, a Femagre, Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas. É organizada pela Cochupé e vai até amanhã. Ela é gratuita e aberta ao público. Começou nesta quarta-feira e vai até sexta a Femagre 2024, principal feira de negócios da cafeicultura na região. Segundo a Cochupé, organizadora do evento, a expectativa é que mais de 30 mil cafeicultores passem pela feira. Esta expectativa deve ser confirmada pelo fato das famílias cooperadas procurarem por alternativas sólidas para elevar ainda mais a sustentabilidade dentro das propriedades. Ainda conforme a organização, mais de 120 expositores estarão presentes no evento. Um dos destaques da feira será a apresentação do protocolo Gerações, que é um pacto de sustentabilidade desenvolvido pela cooperativa em parceria com a SCS Global Service, para mostrar e direcionar as famílias cooperadas como cumprir os requisitos do protocolo e elevar os níveis de sustentabilidade em suas propriedades, para o fornecimento de café sustentável do ponto de vista ambiental e ético ao mercado global. É importante lembrar que a Femagre 2024 é aberta a todo o público e não somente aos cooperados da Cochupé e produtores de café. No entanto, o credenciamento dos visitantes deve ser realizado na recepção do evento.